Ela virou notícia porque não tomava banho Implorou pra cagar Não aguento mais não fazer cocô, gente Olhava pra câmera e começava a chorar E tá metida em um monte de polêmica dentro e fora do Big Brother Muito ruim lembrar disso, gente Como por exemplo o episódio lá do gato Vamos alimentar o seu gato em compridor Agora ela foi eliminada do BBB Quem saiu hoje é a Vitória E hoje eu vou mostrar aqui no vídeo os maiores absurdos da Vitube Vitube eliminada na reta final do Big Brother Com 96,69% Ficou atrás da Karol Kuká e do Nego Di Mas passou lá o Projota Record de rejeição também E acabou saindo agora porque o público tava vendo ela como uma pessoa falsa E também interesseira Ela sempre se aproximava do líder ou de alguém que tava com alguma vantagem no jogo e tal E na real esse paredão que teve foi entre Gil, Fiuk e Youtube A Ana Maria Braga chamou a Vitube de Youtube E o novo paredão já rolando no décimo segundo, né? Com Gil, Fiuk e Youtube Se o Noro José estivesse lá ia corrigir na hora É VITUBE na Maria E antes de virar assunto, polemizar no BBB Ela já tinha virado polêmica muitas vezes aqui no Youtube Mas antes de continuar o vídeo aqui, não esquece de deixar o like Que ajuda muito o canal Deixa o like aí no vídeo E confere também se você tá inscrito no canal Se não tá, aperta no botão, se inscreve aí E também ativa a notificação pra receber todos os vídeos Não perder nenhum Então aperta pra receber aí Em 2006 a VITUBE, ela fez um vídeo aí, ó Bem blogueirinha Dos seguimores dela Mostrando o novo caderno que ela tinha lá Um dos cadernos que eu mais gostei foi esse Que é do Picasso Eu amo essa aventura Eu acho muito, sei lá Eu acho muito diferente Acho que muita, sei lá Poucas pessoas comprariam esse caderno Ela confundiu ali o Pablo Picasso com o Romero Brito Apenas isso, apenas isso Que é aquele que uma vez uma mulher tacou uma alba dele no chão Assim, jogou o bagulho E também foi em 2016 Quando a VITUBE tinha 15 anos Que ela gravou aquele vídeo lá Cuspindo na boca do gato Deu muito o que falar esse vídeo aí E ela faz tipo um tutorial De como alimentar seu gato dormindo É muito sem noção o negócio Como alimentar o seu gato enquanto ele dorme? Virou notícia na época Site de fofoca, televisão Todo mundo só falava disso aí Até o Felipe Neto gravou vídeo na época Errar duas vezes é burrice Errar 7333 vezes é o Biel E errar 8 bilhões com a 7333 vezes é a VITUBE E aí assim que a VITUBE ela foi anunciada Que ia estar no Big Brother Nessa edição de 2021 Essa história voltou com tudo E já pensando nessa possibilidade Que podia acontecer a volta desse assunto Ela gravou um vídeo Antes de entrar no Big Brother Se desculpando, chorando Estou gravando Estou gravando esse vídeo Porque provavelmente Se você está vendo ele É o meu maior medo Deu à tona Ou dentro Ou aqui fora da casa Eu só conseguia falar Desculpa, desculpa, desculpa Não quis magoar ninguém Não quis ofender ninguém Eu só conseguia falar isso Quando alguém fala Eu só não estou chorando Porque eu só consigo chorar Quando eu falo sobre isso Além de tudo isso É... Eu apanhei na rua de um homem Por conta disso Esse vídeo aí foi a equipe da VITUBE Que postou em janeiro Quando ela entrou Mas as pessoas não perdoaram isso aí Inclusive os gatos não perdoaram Fizeram um mutirão Pra VITUBE sair nesse paredão aí Os gatos bateram até panela Fora a VITUBE Mas claro que não foi só por causa disso Que ela foi eliminada Rolaram vários absurdos Na participação dela Durante o Big Brother Começando pelo detalhe do Banho A VITUBE quase não tomava banho No Big Brother Era tipo 2, 3 banhos na semana No máximo No máximo Essa cena aí Ela gritando Tomando banho Gritando Olha lá Até o Boninho Zoou com a cara dela A ideia é essa Não é a prova Tudo mentira Não tem prova do líder A gente queria dar um banho Na VITUBE Ela tomou um banho Lá no meio da prova Só que tinha também O negócio do intestino preso A VITUBE tem problema Pra conseguir ir no banheiro Evacuar lá o negócio E ela implorou pra cagar no confessionário Gente Eu não queria encher o saco Mas eu não fiz cocô Ai não aguento mais não fazer cocô gente Eu tô sendo muito sincera Eu não consigo fazer cocô Não consegue cagar Por favor Se possível Vem com algum médico aí Algum monte de remédio mais forte Que faça eu fazer cocô Ela já tomou remédio e não conseguia É isso? Rolou remédio e não rolou Negocinho Cocôzinho Virou matéria no Fantástico Começaram a contar Os dias que a VITUBE tomou banho E que não tomou banho Em 42 dias A influencer teria tomado apenas 22 banhos de chuveiro Praticamente dia sim dia não VITUBE vamos tomar banho Ainda só porque você tá isolada Que não tem que tomar banho Nesse calor Banho toda hora E aí os dias antes dela ser eliminada A mãe da VITUBE Que também é alguma coisa Tube É Tem Tube no sobrenome também Ela explicou porque que a filha Tomava pouco banho A V não gosta de se expor perto das pessoas Lá dentro tem um chuveirinho Um sabonete íntimo Ele se lava de forma mais profunda E ela acaba ficando sem o banho E lá tem muito racionamento de água E tem que tomar banho frio A V toma banho de se queimar De tão quente Essa história não me convenceu Vai saber se essa aí é a mãe da VITUBE Porque é tanta mãe Tanto pai que a VITUBE tem né Esse é outro absurdo da VITUBE Na participação dela no Big Brother Ela chamou de pai lá o Nego Di O Projota Chamou o Caio também E no pé aqui filha do Caio mesmo? É Tá o pai e tá o filho Truta não cai longe do pé não Eu machuquei ela no moscou Olha o pai o pé que você machucou o pó Ela chamou a Pouca também De mãezinha ao vivo lá Sempre foi minha mãezinha aqui dentro E rolou comentário de pai também Com o Arthur, com o asfiteiro Igualzinho meu pai Se não bastasse só aí Um outro negócio Um outro absurdo Que fez o público Pegar ranço da VITUBE Votar pela açaí Foram os olhares Que ela fazia pra câmera Ela meio que olhava Via que a câmera tava focando nela lá E ela chorava Ou fazia alguma coisa Ela mudava de expressão Quando percebia que o foco tava nela Dá pra ver direitinho nesse vídeo Que ela tá com a Juliette lá Põe a mão no peito Olha pra câmera Aí muda a expressão ali Olha lá Outro momento é esse aí A câmera tá na VITUBE Ela olha E pro público começa A funcionar Claro que a galera na internet Não perdoou Começaram a exagerar Já era uma montagem lá Com a música sinistra De fundo E ela mudando o sorriso Do nada lá Que medo Mais um ali ó E também tinha a questão Da falsidade Ela se aproximava Das pessoas Fazia a média Com as pessoas Pra poder se garantir no jogo E ela começou a ser julgada Mesmo como manipuladora Falsa Ela fazia a média E aí se dava a merda Ela começava a chorar Pedia desculpa Que foi nesse caso aqui Da Carla Dias Que saiu do paredão falso E voltou E a VITUBE Tinha falado umas merda Lá pra ela Carla Olha Não consigo dormir Eu não consigo fazer nada Eu só consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu tinha uma coisa Muito Eu não consigo Nunca duvidou de mim Eu duvidei de você Meu Deus Ela teve lá Amizade com a Thaís Com a Juliette Mas também tinha Desconferência da Juliette Falava da Juliette pelas costas Falava de todo mundo pelas costas Ela falava com todo mundo Sobre tudo Falava demais E claro Foi o jeito que ela jogou Mas o público Por causa do jogo Julgou ela E acabou vazando No finalzinho Mas quem será Quem vocês acham que vai ganhar Essa edição do Big Brother Comenta aí embaixo Deixa a sua opinião Comenta também O que você achou da VITUBE Desses absurdos todos aí E não esquece de deixar o like Tem minha página também Lá no Face Instagram Segue aí Arroba Rafael Machado TV Na sequência tem mais vídeo aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau